Por 5 anos eu comecei a treinar aqui, era a Satuba já, treinava aqui no Vaval, ali fora na quadra externa e comecei naturalmente, minha família toda foi no meio do basquete, minhas irmãs jogaram, meu pai foi técnico muitos anos e naturalmente eu já fui começando a jogar. Qual foi o trunfo dessa seleção para esse cara para as Olimpíadas? Acho que a união que o grupo criou durante os jogos foi o mais importante para conseguir salvar o técnico eu acho que não tenho o que falar, acho que todo mundo viu do que ele é capaz de fazer, já foi campeão olímpico com a Argentina e ganhou nos Estados Unidos e depois de 16 anos fez o Brasil voltar, acho que ninguém duvida do trabalho dele. E você acha do Leandrinho e do Nenê agora, eles não quiseram ir, você acha que eles devem voltar, qual a sua opinião sobre ele? Se eles quiserem voltar, acho que quem vai decidir isso vai ser o técnico, então se eles estiverem à disposição mesmo de ajudar o Brasil ao máximo, acho que eles têm que voltar e se não, deixar espaço para aqueles que querem vestir a camisa com a ajuda. A volta deles como no Varejão, preocupa vocês que estão no grupo, vocês podem estar entre os dois, como é que vocês verem isso? É motivação, ver que o pessoal da NBA quer voltar, tem que motivar a gente para tentar fazer um ano melhor e treinar mais duro para poder deixar eles de fora. Qual é a chance do Brasil lá? Agora é outra história, né? Agora é outra história, né? Olimpíadas já são os melhores times do mundo e acho que o Brasil se jogar como jogou no pré-olímpico tem grandes chances de ficar entre os primeiros. Você tem jogadores de destaque assim, que você é do mundo, cada posição que você admira, quais são os jogadores que você gosta mais? De armador eu sempre fui ídolo do Omar Kuk, foi um armador que jogou comigo em Málaga e eu tive dois anos com ele e foi incrível o que eu aprendi com ele. Acho que para mim é, ele é para mim um dos melhores armadores do mundo. De ala, acho que Manu Ginova, ele me impressionou muito, nunca tinha visto ele jogar ao vivo assim, me impressionou muito, não só como é o jogador, se não a liderança que ele tem dentro do grupo. E outro ala, Lebron James, né? Acho que hoje em dia quem não gosta dele é porque não gosta de americano, porque o cara é um craque e todo mundo sabe disso. De ala, pivô, do Jokinovitsky para mim é o melhor do mundo, o melhor jogador do mundo, porque para a altura que ele tem, o que ele é capaz de fazer com a bola é impressionante. E de pivô, Luiz Escola, acho que esse campeonato serviu para ele firmar o nome dele, que fez um pré-olímpico maravilhoso, foi o líder da Argentina, o MVP do campeonato e para mim é o melhor do mundo. E foi, como é que foi jogar contra ele, ganhar da Argentina lá dentro? Será que isso foi perdão, porque não valeu mais nada, né? Como é que foi? A sensação foi incrível, né? Ganhar da Argentina, que é sempre um rival do Brasil e lá dentro ainda com 7 mil torcedores, mas toda a Argentina vendo, todo mundo contra você e só o time ali, perto daquele monte de gente. E a hora que você vê o placar, o Brasil ganhou, é uma sensação impressionante. E contra a República também, estava todo mundo torcendo para eles mesmo? Todos os jogos torciam contra nós, a gente entrava vaiado e saía vaiado de lá sempre. Esses caras da Argentina, Catimbeiro mesmo, recebiam, você que enfrentou eles, que era diferente? Não, diferente, jogam sujo, eles gostam de fazer aquela marra para te provocar, mas se você tiver a cabeça fria e não cair na provocação, acho que não vai tranquilo. Bom, eu queria que você deixasse uma mensagem para as crianças que estão começando o basquete agora, você que é aqui de Aracatuba, você vê o trabalho do projeto aqui que tem o basquete, eu queria que você deixasse uma mensagem para as crianças, para quem quer vencer na vida, como você está vencendo? Eu acho que o importante de tudo é ter sonhos, se você tem sonhos, você vai ter motivação para melhorar cada dia e ter objetivos na vida, né? E quem são os guiadores são os técnicos, são as pessoas que vão te ensinar e você tem que ouvir eles como se fossem os pais, né? Porque eles sabem qual é o caminho e você tem que seguir eles. Você curte futebol também? Não, eu gosto, eu gosto de bebê. Gosto para quem? É o curitiano, né? Valeu! Bom, bom. Gosto para quem? O que é isso? O que é isso?